Olá, meu nome é Maurem e hoje eu vou fazer um cheesecake de limão. Essa é uma ideia de sobremesa para ceia de Réveillon ou para qualquer outro momento, porque esse cheesecake é muito gostoso, fácil de fazer e ele nem vai ao forno para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, eu vou mostrar como fazer. Nosso primeiro passo é triturar 100 gramas de biscoito maisena no processador. Se você não tiver processador, você pode colocar o biscoito num saquinho, fechar bem e ir batendo ou com rolo de macarrão ou com uma colher de pau, até ele ficar bem esfarelado. Agora eu vou derreter 65 gramas de manteiga sem sal. Vou adicionar o biscoito já esfarelado e mexer bem. Aqui eu tenho uma forma redonda, de 20 centímetros de diâmetro, de aro removível. Essa forma já está untada com óleo. Eu vou colocar a mistura de biscoito e manteiga e pressionar bem. Leve a forma à geladeira. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio. Na vasilha da batedeira, coloque 300 gramas de cream cheese em temperatura ambiente, uma lata de leite condensado e bata até essa mistura ficar bem cremosa. Adicione o suco e as raspas de dois limões e misture até dar uma engrossada no creme. Eu estou usando um limão siciliano e um limão tai chi, mas você pode usar o limão de sua preferência. Coloque essa mistura sobre a base de biscoito, cubra com papel alumínio e leve à geladeira por pelo menos três horas. Depois de três horas ou mais, você pode deixar também por mais tempo na geladeira, retire o cheesecake. Com cuidado, você passa uma faquinha aqui na borda, ao redor de toda a forma. Desenforme o cheesecake. Você pode decorar com umas raspinhas de limão e também umas rodelinhas só para dar um charme. E está pronto para servir. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Aqui na descrição eu vou deixar o link para mais duas receitas de cheesecake que eu tenho aqui no canal. Então, se você não quiser fazer de limão, você tem mais duas outras opções, que é um cheesecake de chocolate e um cheesecake de Oreo. Se fizer a receita na casa de vocês, no Réveillon ou qualquer outro momento, não esquece de postar no Instagram com a hashtag EuSóQueroTudo, que daí eu vou dar uma olhadinha na foto de vocês. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê na estrada. Eu só quero tudo. Eu só quero tudo. Legenda Adriana Zanotto